Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. 27 cidades maranhenses não registram casos nem mortes de Covid-19 há três meses. E Secretaria de Indústria, Comércio e Energia solicita a liberação de 100% da capacidade das atividades econômicas no Estado. O governador Flavio Dino anuncia que vai suspender o decreto que estabelece obrigatoriedade do uso de máscara no Maranhão em ambientes abertos. Em Imperatriz, o Corpo de Bombeiros libera o funcionamento do estádio Freio Epifânio da Abadia, interditado desde agosto após o desabamento de parte do teto durante o Ventania. Com salários congelados há sete anos, servidores do governo do Estado reivindicam reajuste salarial na capital e ainda partiu lençóis, o evento que vai animar o fim de semana em Barreirinhas. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. O governador Flavio Dino anunciou hoje que vai suspender a obrigatoriedade do uso de máscara aqui no Maranhão. Desde abril do ano passado, o uso é obrigatório aqui no Estado por causa da pandemia da Covid-19. Sobre os impactos dessa medida aqui no Estado, a gente conversa agora ao vivo com os nossos repórteres. Eduardo Ericeira, Geisel e Franciane Araújo, sejam muito bem-vindos ao JD. Boa noite, Ericeira. Olá, Geisel, muito boa noite a você, boa noite aí a todos que acompanham o Jornal da Difusora 2ª edição. Pois é, foi na tarde de hoje, na tarde desta quarta-feira, que o governador Flavio Dino estava fazendo uma visita ao município de Bacurituba, aqui no interior do Maranhão, e conversando com a imprensa também, a população que estava presente nesse ato. O governador Flavio Dino confirmou que está em fase final, um novo decreto que vai não ter mais a obrigatoriedade de utilização de máscaras em ambientes abertos, com grande concentração de pessoas, mas desde que seja ao ar livre, como por exemplo, praias e parques, como já acontece em outros estados, a exemplo do Rio de Janeiro. O governador Flavio Dino fez essa confirmação, inclusive vai amanhã, às 3 horas da tarde, conceder uma coletiva, já prestando aí essas novidades envolvendo a questão da utilização de máscaras, mas confirmou que os protocolos sanitários devem continuar sendo seguidos, inclusive disse que os prefeitos devem avaliar a situação sanitária de cada município para que possam aí impor esses protocolos sanitários. Mas disse que vai retirar a utilização da obrigatoriedade de uso de máscaras em locais, desde que seja comprovada a vacinação, ele disse, inclusive, que confirmou a diminuição de casos de internações e também de óbitos causados pela Covid-19, mas vai conceder uma entrevista amanhã às 3 horas da tarde, confirmando aí mais informações a respeito do assunto. Geice. Fica então a expectativa para o anúncio oficial no próximo dia, quem sabe amanhã. Além disso, a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia solicitou a liberação de 100% da capacidade nas atividades econômicas aqui do Estado, que seria mais um avanço também, né, Ericeira? Pois é, inclusive eu confirmei agora há pouco com o secretário Simplício Araújo, que é o secretário de Indústria e Comércio aqui do Estado do Maranhão. Esse documento deve, inclusive, ser encaminhado à Casa Civil aqui no Palácio dos Leões para ser editado um novo decreto a respeito das atividades econômicas. Haveria liberação aí de 100%, claro, tomando ainda cuidado aí com a questão dos protocolos sanitários e o uso de máscara e a questão da vacinação. Mas haveria uma liberação de 100% em shoppings, setor lojista, cinemas, teatros, construção civil, restaurantes, bares e similares, eventos corporativos sociais, venda de ingressos, estabelecimentos comerciais diversos, enfim. Uma abertura de 100% nos vários segmentos aí do setor econômico aqui do Estado do Maranhão. O documento enviado à Casa Civil pede que as empresas sejam desobrigadas, inclusive, a realizar a aferição da temperatura. Só lembrando que 27 municípios maranhenses há três meses não registram casos de Covid e óbitos relacionados a doenças, que é um dado super importante, super positivo. A gente volta com você, Geice. Obrigada pelas informações, Ericeira. E agora a gente vai direto para a Imperatriz conversar com o Geisel. Boa noite, Geisel. Como é que está a situação epidemiológica por aí? Boa noite, Geice. Boa noite a todos. Aqui em Imperatriz a notícia é boa. 90% da população adulta já foi imunizada aqui na cidade. Com as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19. 160 mil pessoas acima de 18 anos já estão aptas também para receber as doses aqui na cidade. As duas doses. De acordo com o último boletim divulgado, Imperatriz registrou 88 e 9 casos, 45 recuperados e nenhum óbito, Geice. Total de casos registrados na cidade de Imperatriz, 19.241. Recuperados, 18.159 e óbitos, 940. Geice. Obrigada pelas informações, Geisel. E agora a gente vai direto para Caxias conversar com a Franciane de Araújo. Franciane, como é que está o esquema vacinal por aí? Oi, Geice. Boa noite para você e a todos aqui em Caxias. A gente também registra avanço na vacinação contra a Covid-19. Somente da D1 já são quase que 87%. Da D2 somada dose única, quase que 68%. E a terceira dose, chamada dose de reforço, quase que 9 mil Caxias já receberam então a dose de reforço. Olha só, esquema de vacinação para amanhã e próximos dias. São três pontos convencionais aqui em Caxias. O ginásio João Castelo, que funciona de segunda a sábado. A clínica Unifacema de segunda a sexta, bem como a distribuição no Caxias e Shopping Center. É localizado também numa região um pouco afastada da região central aqui da cidade. A gente lembra que aqui em Caxias já acontece também esse processo de antecipação da D2 para esse público que tomou a D1 em estar com 21 dias. Portanto, essa aplicação da D2 para esse público de até 21 dias já está aberto nesses três pontos convencionais, a aplicação da Pfizer. A gente aproveita também para fazer essa atualização das últimas 24 horas. De acordo com o que foi divulgado pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Doença, não há nenhum caso de óbito decorrente da Covid registrado nas últimas 24 horas e também nenhum caso ativo da Covid. Jeice. Obrigada pelas informações, Franciane, Geisel e Eri Sera. Boa noite e até amanhã. O reajuste salarial dos servidores do estado do Maranhão foi discutido durante audiência pública na tarde desta quarta-feira. Os salários estão congelados há sete anos. Cosme é servidor de carreira da AGED. Há sete anos ele não tem reajuste salarial. Nós vamos chegar em 2022 com mais de 60, quase 70% da inflação corrente do nosso salário. Então, é um total desrespeito, um total descaso com os servidores públicos do estado do Maranhão, que são quem realmente mantém os serviços públicos para toda a população do estado. O debate contou com nove entidades de classe representando vários tipos de servidores estaduais. Nós encaminhamos um ofício ao presidente da Assembleia, Alterino Neto, pedindo uma intermediação dele com o governador Fravitino. E, ao mesmo tempo, ele pode fazer um ajuste na RDO que foi encaminhada pelo governo do estado da Assembleia Legislativa, que nessa RDO, que é para 2022, não tem previsão de reajuste para servidor público do estado do Maranhão. Então, ele também, junto, fazendo uma articulação com o governo do estado do Maranhão, para fazer uma emenda para colocar um percentual de reajuste para servidor público estadual para o ano de 2022. Segundo o sindicato da categoria, são mais de 34 mil servidores estaduais atuando em todo o Maranhão. Os servidores cobram reajuste salarial que repõe as perdas causadas pela inflação durante os últimos anos. Estamos iniciando essa discussão, juntamente com o Fórum Servidores Públicos, com todos os sindicatos, para que nós possamos apresentar algumas soluções para o governo do estado. Dentre elas, que o orçamento, que vai ser apreciado pela Assembleia, vai ser aprovado pela Assembleia, possa contemplar esse reajuste, essa reposição salarial para os servidores públicos do estado do Maranhão. Você já percebeu que tem novidade por aqui, né? Uma nova difusora chegou especialmente para você. A TV, que é a cara do Maranhão, está com novos cenários, nova programação e muita novidade, claro, com a credibilidade e comprometimento que você já conhece. Jornalismo com informação de qualidade, notícias em tempo real e um time de apresentadores e repórteres que te deixam por dentro de tudo o que você quer saber, unindo sempre o Maranhão de ponta a ponta. Afinal, são 58 anos levando a melhor informação aos maranhenses. Nós preparamos tudo isso para que você se sinta ainda mais conectado. TV Difusora tem você aqui. O JD vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Beneficiários do Bolsa Família não vão precisar fazer o recadastramento para o programa Auxílio Brasil. Segundo o decreto que regulamenta o novo programa do governo federal, a alteração vai ser feita automaticamente. As informações com Eduardo Ericeira. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que regulamenta o novo programa social do governo federal, o Auxílio Brasil. O documento foi publicado na noite desta segunda-feira em edição extra do Diário Oficial da União e prevê que todas as famílias atendidas pelo Bolsa Família serão migradas para o Auxílio Brasil, sem a obrigatoriedade de recadastramento. No Auxílio Brasil, a cesta de benefício foi alterada e passa de seis para três. Benefício de primeira infância, no valor mensal de R$ 130,00 por pessoa. Benefício de composição familiar, no valor mensal de R$ 65,00 por integrante. Benefício de superação da extrema pobreza, calculado por integrante e pago no limite de um benefício por família beneficiária. As famílias com renda per capita de até R$ 100,00 passaram a ser consideradas em situação de extrema pobreza. Aquelas com renda per capita de até R$ 200,00 passam a ser consideradas em condição de pobreza. No Bolsa Família, os valores eram respectivamente de R$ 89,00 e de R$ 178,00 por pessoa. Os benefícios básicos foram incorporados ao programa em caráter definitivo e não tem relação com o valor mínimo de R$ 400,00 por família para o Auxílio Brasil em 2022. Os pagamentos do Auxílio Brasil começam no dia 17 de novembro para cerca de 14 milhões e 600 mil famílias, seguindo o calendário habitual do Bolsa Família. Com informações de Eduardo Hericeira para o Jornal da Difusora, a gente volta ao estúdio com você, Geice. E agora a gente faz um giro de notícias. A Polícia Civil do Maranhão realizou ontem a prisão em flagrante de um traficante que cultivava mais de mil pés de maconha em uma área de difícil acesso na cidade de Governador Nunes Freire. Além das plantas, foram encontrados aproximadamente 2 quilos de maconha já colhida e uma arma de fogo do tipo espingarda. Após ser recolhida a amostra das plantas para a realização do exame pericial, a plantação foi destruída no local mediante incineração, conforme determina a lei de drogas. Um caminhão que transportava pedra brita colidiu em um poste no quilômetro 3 da BR-135, na altura do bairro Funil, em São Luís. O acidente foi registrado no início da tarde de hoje, causando transtornos e engarrafamento no local, após a brita ter se espalhado na rodovia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e da Equatorial estiveram no local atendendo a ocorrência. Em Imperatriz, o Corpo de Bombeiros do Maranhão liberou os laudos de funcionamento do estádio Freio Epifânio Abadia, que poderá voltar a receber os jogos da equipe do Cavalo de Aço, válidos pela Copa FMF de futebol. A equipe imperatrizense entra em campo no dia 26 de novembro contra o Cordino e também no dia 2 de dezembro contra o time Tum Tum. Na ocasião, foram analisados os extintores do estádio, a parte de infraestrutura, saídas de emergência, acesso à água e todos os requisitos que facilitem os trabalhos de combate a incêndio e evacuação rápida do estádio em caso de incêndio ou incidente. E agora eu tenho um recadinho para você. O Difusora 1 já está no ar. Confere aí. Chegou um novo jeito de te conectar ao mundo. Está no ar o portal Difusora 1. Aqui você acessa todo tipo de conteúdo. Política, notícias do dia a dia, esporte, cultura, entretenimento, notícias dos municípios maranhenses e blogs de assuntos diversificados. E tem mais! A programação da TV e Rádio Difusora totalmente integradas para você. Difusora 1. Conecta você! O novo portal do Sistema Difusora traz muito mais informação de qualidade para você. São conteúdos diversificados além da programação da Rádio e TV totalmente integradas. E tudo isso de uma forma dinâmica e com a credibilidade aqui do Sistema Difusora que você já conhece. Então acesse agora Difusora 1.com e fique por dentro do que há de melhor em notícia, informação e entretenimento. Difusora 1. Conecta você! E agora o Jornal da Difusora faz um rápido intervalo. E daqui a pouco partiu Lençóis, o evento que vai animar o fim de semana em Barreirinhas. Nesse final de semana tem Partiu Lençóis em Barreirinhas. O evento vai reunir grandes nomes da música com shows de Wesley Safadão, Eric Land, Marcia Felipe e Tati Girl no sábado e domingo. Música em um cenário de cinema. O evento acontece na pousada Orla Náutica nos dias 13 e 14 de novembro. No primeiro dia, Wesley Safadão e Márcia Felipe sobem ao palco para sacudir os Lençóis Maranhenses. Wesley Safadão! Márcia Felipe! E não para por aí. No domingo, dia 14, a festa continua com Tati Girl e Eric Land. Tati Girl! Porra do meu coração! Meu Deus! Eric Land! Imaginação! Partiu Lençóis! Os ingressos para o Partiu Lençóis estão à venda no site www.quepinetecerto.com. As entradas também estão disponíveis em pontos físicos de São Luís e Barreirinhas. Na capital, na loja Garra Esporte, do Shopping da Ilha e Marcelo Surf na Coab. Além da Tati Style, na Avenida dos Holandeses. Já na capital dos Lençóis, os ingressos estão disponíveis no Rei das Bebidas. Partiu Lençóis! Na Orla Náutica em Barreirinhas, 13 e 14 de novembro. Realmente imperdível! As reportagens dessa edição você pode rever no portal Difusora 1, acessando difusora1.com. Vai também nas redes sociais aqui da TV Difusora e interaja com a gente e com toda a nossa equipe. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Praça Dom Pedro II. Uma boa noite para você, muito obrigada pela sua companhia ao longo de toda a programação da nossa querida TV Difusora. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho